Say hey, hey, hey Fala aí galera, tudo bem com vocês? E bom, hoje o vlog é sobre o meu domingo Acabei de gravar um videozinho sobre este meninão aqui E em seguida eu vou gravar um video sobre o meu material de curso Que ainda não está pronto Não está pronto Mas eu vou mostrar o que já tem pronto Aí depois mais pra frente eu mostro o que completa, né? O material completinho, bonitinho E hoje ainda eu tenho uma reunião Eu tenho, na verdade, duas reuniões, né? Eu acho Eu acho que é duas Eu tenho que ver se é duas ou é uma Uma eu sei que eu tenho Mas a outra eu não sei não Mas é isso Vamos nessa Eu vou almoçar e já volto Pessoal, eu comi pizza Bebi guaraná E agora Eu vou ter que me preparar pra essas reuniões E ver se eu tenho duas Que eu não sei O jeito é ir lá Então hoje vocês vão me acompanhar O meu dia Talvez a noite eu vou assistir série Ou algo assim Não sei Né? Meu cabelo Tá Na palha Tenho que cortar essa Coisa linda, maravilhosa Mas bom Vou parar de gravar aqui, né gente? Porque é o seguinte Que agora Deixa eu pôr esse negócio aqui Pra carregar Porque na hora que tiver a reunião Eu tenho que levar Isso daqui pra lá Vou posicionar vocês aqui Aí é que eu não Bom Então, né? Eu tenho que editar um vídeo, né? Que eu acabei de gravar Que é do meu material escolar E eu tenho que gravar Do meu material de curso Que por enquanto é só um estúdio E um caderno Pois é Ai, gente Finalmente eu estou Ainda bem que eu estou Desféria Ainda bem que eu estou De férias De escola De tudo Ué O computador não vai ligar, não? Ligou Ligou Adiantado Porque provavelmente Esse vídeo aqui Vai sair lá Pro final do mês Mas Eu tenho já vídeo Adiantado Até pro dia 22 Esse vídeo Provavelmente vai ser No dia 25 Eu tenho que Eu tenho que Alterar umas coisas Nesse programa aqui Que eu fiz Nesse cronograma aqui Tá tudo uma bagunça Eu tenho que gravar tiktok Eu tenho que fazer sessão de fotos Vou ver se eu faço isso hoje Se eu não fizer isso hoje Eu vou fazer Só semana que vem Aí semana que vem Eu não vou gravar pra vocês Desculpa, gente Perdoe-me Porque nessa semana Do dia 4 ao dia 8 Eu vou Gravar um projeto Né? Que eu não posso dizer ainda Infelizmente Eu não posso Dizer pra vocês Qual que é esse projeto Como que vai ser esse projeto O que eu posso dizer É que O que eu posso dizer Neste momento É que Assim que tiver Pra esse projeto Ir ao ar A logo do canal mudará O banner do canal mudará Né? Para este projeto Né? E é um projeto Que eu tô muito ansioso Porque dependendo De como for Este projeto Eu vou lançar Ele De outra forma Mas O mesmo projeto Entendeu? Voltei, galera Bom, minha mãe Quis que eu Fizesse um negócio Mas é isso Sobre isso Tá tudo bem Então, né, gente O canal Está nessa meta Na verdade Eu tenho que gravar Uma propaganda Que eu esqueci Propaganda não, né? É divulgação Eu esqueci E tem que encaixar isso No meu cronograma Vou ter que ver Vou ter que ver Já vê esses efeitos sonoros Quem sabe Encaixa com algum tema Que bosta Não, não Nada Nada me interessou Aqui nessa biblioteca Viu, YouTube? Usa Tenta trazer mais Sons Sonoros E músicas De terror Fazendo favor É que o meu canal Envolve isso, né, cara? Ajuda o papai aqui Por favor Tô te pedindo nada Só musiquinha Tô usando a minha série Vocês sabem que O Enigmático, né? Teve a sua segunda temporada Foi lançada nesse Como eu posso dizer? Início de ano É, não Isso aqui eu bati no Na porta, gente Na hora que eu fui entrar Eu bati Não vi a porta Tava no escuro Então, aqui Nós temos vários Bom, gente Eu vou falar agora Nessa parte do vídeo Um pouquinho sobre o conteúdo Do meu canal Que por incrível Que pareça Né, está mudando Aos poucos No meu canal O conteúdo mais Focado nele Vai ser, tipo assim Sobre mim Vai ser Sobre o tema vlog Né, vou estar trazendo Mais vlogs Sobre mim Assuntos Sobre mim Vou trazer mais conteúdo Sobre experimentando Né E minibox Esses dois temas Eles são temas Que é difícil Você ficar mantendo ali Porque, tipo assim É um conteúdo Que você tem Que agora Agora Ensina o canal Antes era Mais fácil De manter Mas agora Agora É mais difícil Por quê Porque é um tema Que, tipo assim Agora não está tendo Tanto lançamento E quando tem Você vai ter que ver Se isso vai estar dentro Se isso vai estar Como que você vai Encaixar isso No seu canal Então é algo Tipo assim Que auxila bastante Então eu quis Trazer algo Para deixar um pouco Mais fixo Em relação a isso E vocês podem ver Que eu estou tentando Postar as coisas Vocês podem ver Que nos vídeos Que eu postei Sobre vlog Essas coisas Estou tentando Deixar mais cru Possível Evitar uma edição Brusca Que talvez Se eu fizer uma edição Brusca Ou piora Ou melhora E eu prefiro Ter Tentar Deixar o mais cru Possível Para deixar mais Natural também Né Essa mesa Está indo Para trás E o celular Caiu Tem que ser Né Tem que ser eu Agora Não encaixa Na minha cara Pronto Podemos voltar Né O celular caiu E eu apertei Sem querer Para sair Da câmera Parou a gravação É bom Né Gente É isso Tá Eu vou ver aqui Quais são as reuniões Quais são as coisas Que eu tenho que gravar Que eu tenho que mexer Que eu tenho que arrumar Entendeu Então é isso Tá Eu volto com vocês Assim que iniciar Assim que iniciar Essas reuniões Que daqui a pouco Né Então É isso Já volto Reunião Que esses dois Merdas Fala a boca Merda não É sim A gente A gente Somos exemplares Comida Nossa Nossa Falou Bom pessoal É Teve a gravação Da série E Eu não pude mostrar Muito Para vocês Não pude mostrar Né Para vocês Para não dar spoiler Né Então é isso Mas Em breve No caso Que eu posso Adiantar para vocês Até o final do ano Tem Terceira temporada Bom galera Eu estou vindo aqui Em outro dia Né Encerrar esse vídeo De domingo Porque Aconteceu várias coisas Vários motivos Por mim Não ter terminado De gravar Eu vou explicar Para vocês O que aconteceu Né Nos últimos Negocinho ali Que não deu Para mim gravar Que o último take Foi da reunião E em seguida Foi De um negócio Que eu estava preparando Né O que eu posso Falar para vocês É o seguinte Né Eu Basicamente Né Assim que Terminei as gravações Porque eu estava gravando Para o Enigmático Né Eu acho que foi Alguma coisa assim Que eu gravei Para esse take É E Depois eu fui Jantar Né O pessoal foi embora Eu fui tomar banho Eu fui jantar Tudo mais Jantei arroz Feijão Carne moída E foi bem Bem Tipo De boa Bem Tranquilinho Né Em relação a isso Mas é isso Pessoal Não aconteceu Nada demais É Eu fiquei até meia noite Mexendo no No último take Aí que vocês viram Do computador E foi isso Não teve muita coisa Não teve muito Que eu fazer Né Porque eu tomei banho E fui mexer No computador Fiquei aí Até meia noite Depois eu fui Dormir Né Mas bom Eu to adorando Gravar novamente A série Em breve Terá data De estreia Para vocês É isso Que eu posso Adiantar E agora Vai ser vlog Né Eu vou tentar Ser mais presente Aqui no canal Nas redes sociais Também Eu vou tentar Trazer mais um pouco Da minha vida Algo mais assim Né No tiktok Eu tenho sessões Para gravar Eu tenho fotos Para postar No instagram Agora Que eu vou Fazer uma sessão De fotos Não sei se é essa Ou semana que vem Né Mas é isso Aguardo vocês Os próximos vídeos Eu tenho até A divulgação Do meu canal Ainda para fazer Gente De tão enrolado Que está aqui As gravações Tá bom Então é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Só no sininho De notificação Para não perder nenhum vídeo E é isso Falou E tchau